Eu tava sempre com força segurando o meu mundo E salva, salva a mensagem Que aqui eu vim passar Pra quem acha impossível Algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro E tô com espada em punho Transformo em texto certo E aí, senhores e senhores, esse aqui Tô falando do Sr. Pedro e pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft Galera, mais um episódio da nossa queridíssima série Minecraft Especial E pessoal, é o seguinte Já vai deixando muito like e muito comentário nesse vídeo Pra série continuar E pro YouTube ajudar a recomendar meu canal, fechou? Então, beleza Já deixou o like, hein? Já se inscreveu também no canal? Tem que se inscrever, deixar o like e comentar Mano, são três coisas que você não vai morrer se fazer isso aí Então faz, que é muito importante, fechou? Lembrando a vocês que hoje vai ter mais dois vídeos aqui no meu canal 7 horas e 9 horas Então não percam que só tem vídeo épico, mano Então é o seguinte, pessoal Hoje eu tô aqui no nosso mapa sem skin Eu não sei porque eu tô sem skin Eu tô com internet, eu não sei porque eu tô sem skin Bom, eu tô aqui no nosso mapa E hoje eu quero fazer uma coisa bem da hora Eu quero tentar pelo menos fazer Que é duplicar minérios Sim, duplicar minérios Aí você fala, serpente, como você vai duplicar minérios? Serpente, você é burro? Serpente, serpente, como você vai duplicar minérios? Galera, na dimensão da formiga vermelha Tem uma árvore que duplica minérios Sim, uma árvore que vai duplicar os meus minérios Eu posso colocar lá o meu urânio e titânio Fazer o bloco deles e colocar e pronto Eu vou ter full urânio, full titânio Ou full dima, ou full ouro Tudo que eu quiser duplicar vai duplicar, tá ligado? Nossa, fiz um buraco que também nem fechei Então, gente, que boa Então, tipo assim, cara É uma coisa bem top, bem top mesmo, beleza? Então é o seguinte Tem mais dois avisos muito importantes pra vocês Galera, me segue na StreamCraft Que é um lugar onde eu faço live todos os dias É um canal de live meu Então tá na descrição Vai e me segue de sua conta E vamos que vamos chegar a 20 mil seguidores lá E também, se você não sabe, tem um Instagram Eu tô postando bastante foto, bastante stories Tá aí na descrição Arroba SR Pedro, senhor Pedro Mano, segue lá Que é só stories épico Bom, nesse vídeo aqui Eu também quero fazer uma coisa que tá me deixando muito com raiva Que é o seguinte, galera Eu não tenho mais espaço pra nada na minha vida aqui Eu tô triste, tô triste demais Bom, deixa eu fazer aqui pelo menos um baúzinho de ferro, mano Só pra tá ligado, vai Só pra, né? Fio, só pra dar aquela aguentadinha, né? Porque o negócio tá tenso Na verdade, mano Eu já vou logo fazer um baú de diamante, eu acho Deixa eu ver se é assim que faz o de ouro Calma Boa, fechou Só que daí eu vou precisar de mais madeira Calma, deixa eu vir aqui Aqui, aqui É porque, galera Juro, cara Eu tô muito triste Porque eu não tô tendo espaço no meu inventário, velho Juro, de verdade Tá, tipo, muito ruim Bom, beleza É pra fazer isso aqui A gente tem que fazer isso aqui, eu acho Ou não, vai ser de vidro É de vidro Calma, vai ser de vidro É Deixa eu vir aqui, ó Diamond Eita Travou Ai, meu Deus É tanto mod que até trava Calma Hum Pera Ah, aqui Chest A gente tem que fazer de vidro Ok Vidro eu tenho, mano Deixa eu ver se eu tenho vidro Aqui eu já vou fazer um de diamond, tá ligado, mano? Pra, nossa, velho Não ficar me ferrando esse negócio, galera Que eu tô muito triste, velho Muito triste mesmo Porque o negócio tá tenso Eu não tenho espaço pra nada Bom, fiz aqui, então, meu diamond chest Né? Nossa, agora sim, velho Agora eu organizo tudo certinho aqui O que eu tenho que fazer O que eu não tenho que fazer A gente tem uma espada de ultimate agora Mano, GG's Né? Bom, vamos pegar agora os itens que a gente tem que usar Nossa aventura e tudo mais, fechou? Vamos levar, então, isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Fechou Bom, o que a gente pode levar também Madeira É sempre bom a gente andar com madeira Red ant Também é bom pra gente voltar de lá Né? Que a gente vai ter que ir no mundo da formiga vermelha E deixa eu ver aqui também Vamos levar diamond Caso a gente precisa Não sei se vai precisar Capirota É bom levar também Cenoura É bom levar Beleza Isso aqui eu vou queimar Cobolstone Também é bom levar Diamante eu tô levando Não sei porquê, galera Mas eu vou levar Só por precaução E tudo mais Fechou? Bom Seguinte, então, galera Vamos ir atrás de uma formiga vermelha Mas também antes disso Mano, tô me organizando tudo aqui, tá, galera? Eu vou remover isso Remover isso Remove, remove, remove Boa E aqui, eu venho aqui, ó J Waypoints New Casa Boa, save Fechou Pô, tava mó desorganizado, tá ligado? Tava estranho já, véi Fechou, então, galera Vamos atrás, então Da nossa formiga vermelha E, pessoal, é o seguinte Eu duvido você ficar até o final do vídeo Beleza? Eu duvido Vai ter uma coisa bem especial Beleza? Quantos de ataques tem isso aqui? Quarenta e seis Vamos testar Vamos testar a nossa armadura como tá Né? Não é ultimate Mas em breve vai ficar Boa É, tamo forte Não tamo fraco, não Tamo bem forte O que eu odeio ao respawn é isso aqui, mano Ele me enche de item que eu não preciso Mas beleza Bom, ok Deixa eu comer isso aqui E agora fazer o seguinte, galera Pegar a nossa red ant aqui Que é a formiga mais chata que tem do mundo E colocá-la aqui E esperar Pra ver Eu espero que minha FPS não caia lá Porque se cair eu vou ficar muito triste Porque se cair eu vou ter que ficar Em off procurando, tá ligado? Bom, beleza Eu quebro isso aqui Vem nela aqui, ó Eu odeio ela que ela bate Bom, cliquei Mano, talvez minha FPS vai cair Igual aquele dia lá naquele mundo Que eu fui Que até desanimou Mas é porque tipo assim Não é que é meu PC, óbvio É meu PC também Só que, mano Ao mesmo tempo não é Mas acho que aqui é mais leve, mano Tá ligado? Acho que aqui é mais leve Isso aqui é o quê? Não é árvore não, né? Deixa eu ver Não, não é árvore Pera A gente vai ter que encontrar a árvore, véi Sim A árvore se chama, galera Deixa eu ver aqui, ó É... Tree Boa, pera A gente tem que achar aquela árvore Que duplica os minérios, mano Tá ligado? Dura que eu não sei como ela é Pera aí Calma Pera Aqui, ó Duplicator Tree Wood É isso aqui, ó A gente precisa disso aqui Então Isso é o seguinte A gente vai ter que ou achar a muda Ou já logo encontrar A árvore que duplica Só que, mano É bem complicado Mesmo Tá ligado? Então, possivelmente Esse vídeo vai ter corte, tá? Porque eu vou ter que procurar isso aqui E eu acho que isso aqui Dropa item da Big Bertha Não, não dropa Putz Eu pensei que esse dropava Mas não dropa Calma Tá Nada também Tá ok A nossa missão aqui não é pegar carne E pegar A nossa árvore Que a gente tem que usar urgente Bom, calma Mas é bom a gente matar isso aqui, ó É bom que a comida já vem quente, ó A melhor coisa que eu fiz na minha vida Foi ter pego esse Essa Ultimate Sword Além dela ser forte Já dá comida quentinha pra lá Boa GG, moleque Mano, eu amo Arespawn, cara Eu amo Amo de paixão Calma Precisamos encontrar aqui Uma wood duplication Tá ligado? Só que o duro é o seguinte Achar isso aqui Possivelmente eu vou cortar o vídeo Porque a gente vai ter que tentar achar Não sei Não sei se existe muda Não sei o que a gente vai fazer Mas a gente precisa encontrar Essa árvore Acho que é aquilo ali, ó Vamos lá Pera Deixa eu vir pra cá Cara Aqui me dá medo, véi Achei Eu acho Não, eu não achei Caraca Ó, tem alguma coisa aqui Eu vou ali ver o que é isso, véi Mano, vai ser muito difícil, véi Vai ser muito difícil Tem alguma coisa ali, véi Eu sou curioso Esse é o meu problema Pera Quê? Ah, é os bichos Não, tô fraco ainda Pra isso eu tô fraco ainda Não dá, galera Pra aquilo ali eu tô fraco ainda Eu tenho 250 de vida Eu prometo que quando eu tiver Uou Duplicator to root Boa Boa Conseguimos Oh, GG A chama duplicator Nossa, véi GGzaço, mano Calma Esse aqui é do que Anti Anti Rainbow A minha não tem, né? A minha nunca tem Bom, mas beleza Eu vou continuar andando por aqui Porque Eu vou tentar encontrar Mais dela, tá? Porque, cara Vai ser complicado Só com uma, eu acho Bom, mas Pelo menos a gente entendeu Como que a gente consegue pegar É só a gente basicamente, mano Ter a chance De tá andando no mapa aqui E conseguir pegar A porcaria do negócio Só isso Vai tá tipo Spawnado no No bagulho, tá ligado? Será que isso aqui Quebra bedrock? Impossível, né? Ah, isso aqui é uma dungeon, galera Eu prometo pra vocês Que em próximos episódios A gente vai Tá? Nessas dungeons O único problema é que eu falei pra vocês A gente tá muito fraco ainda E a gente tá precisando Ficar forte Bom, eu sei que com uma dessa madeira Eu já consigo duplicar minério Porque ela vai crescer Ok? Ela vai crescer E tudo mais E tals Então Eu consigo sim já duplicar Só que se tiver mais uma Já é bom, tá ligado? Eu posso fazer infinitas dela Com uma madeira Mas aqui eu já queria ter duas logo, mano Só que, véi Eu acho que vai ser difícil A gente encontrar isso aqui, véi Calma Nossa, tem muito dragão aqui, mano Muito maluco, né, véi? Mas formigas te levam pra uma dimensão Muito Johnson, tá ligado? Calma Pô, até parece que esse bicho Que tá colado aqui, irmão Bom, mano A minha casa já tá aqui, ó Eu já posso ir embora Tá ligado? Eu vou andar só mais um pouquinho aqui E fechou, mano Mas Eu acho que Foi muita cagada A gente ter encontrado assim rápido Foi muita Mas muita cagada mesmo Porque todo mundo Falou pra mim que é difícil O Orion falou pra mim que é difícil O meu amigo aqui da casa Falou que é muito difícil Porque eu converso com ele sobre a série e tal Falou que tá indo mal bem e tudo mais Hehe E eles falam Que tipo assim, mano A gente curte muito jogar O respawn, tá ligado? O respawn Eu sou o que mais sou viciado Então eles falam Que é bem complicado A mensagem dessa madeira aqui Mas Calma É Mano, é aquilo Tá ligado, véi? Eu acho que Acho que já tá de boa Vamos voltar pra casa Porque eu tenho medo Eu sei que eu tô com o spawn Da Red Ant Mas vocês viram A demora que foi pra elas spawnar No mundo delas, né? Tipo, quando eu fui pra Rainbow lá É muito demorado Deixa eu pegar isso aqui, mano Aproveitar que tá aqui na vista Carvão é muito bom pra mim, mano Juro, galera Carvão é muito bom E pessoal Se você ainda não deixou o like Não comentou E não se inscreveu no meu canal Eu vou ficar muito triste com vocês Então, por favor Façam isso Que ajuda muito Muito mesmo, mano De verdade Bom, ok Elas estavam onde mesmo? Aqui, ó Putz Eu não lembro agora Ai, mano Acho que é aqui, né? Ah, véi Cadê as vermelhinhas? Aqui Aê Cliquei Voltando pra casa GG, moleque Mano Que missão bem sucedida, véi Pegamos o que a gente tinha que pegar Só que agora vai demorar um pouquinho Porque É... Tem que spawnar Ah, e tudo mais, né? Mano Aproveitando que tem um Creeper aqui Calma aí Não, na verdade Vamos pra casa, vai O foco aqui não é pegar Gunpowder O foco aqui é duplicar minério Bom, seguinte Vamos colocá-la aqui, ó Cara, eu espero que cresça, tá ligado? Eu espero que seja isso Quando eu jogava o respawn Era isso, saca? Então Fica aí Eu vou até fazer uma coisa aqui Eu vou abrir pra lã Né? O meu mundo Porque se eu apertar ESC Vai continuar um servidor Pra ela não demorar pra crescer Ok? Bom Deixa eu vir pra cá aqui Vou guardar uns itenzinhos Vou queimar isso aqui, ó Boa Mano Essa picaria até é muito boa, velho Ela me dá muito mais item Das coisas, tá ligado? Ela é muito top Eu tive uma coisa que eu citei Nesse modpack aqui Que eu vou precisar bastante Tem, boa Faz logo duas Fechou E anda com uma, tá ligado? Aqui tipo assim, mano Isso aqui é bom Porque não fica um inventário bagunçado Tá ligado? Tudo mais Coisa muito top E lógico que eu vou organizar mais, tá galera? Ao longo da série, tá? Uma inventária Porque Como eu falei pra vocês Eu tô focando muito mais em Em ir atrás das coisas, saca? De De pegar os itens ainda Ficar forte Porque querendo ou não Boa, tá crescendo Querendo ou não, galera É muito complicado mesmo, mano A gente ficar sem item Bom, enquanto vai crescendo ali Vamos jogar no modpack aqui Boa Isso aí Isso aí Quero isso aí, meu filho Boa Calma Quero gunpowder Vou pegar uns gunpowder Porque Na verdade Vamos minerar Ficar minerando Enquanto cresce nossa árvore Porque se eu cortar o vídeo Enquanto eu fico minerando com vocês É mais legal, tá ligado? Prefiro 10 mil vezes mais Bom, vamos Bota a picareta Porque ela sempre vai mandar Mais minérios pra mim a mais Tipo, isso é muito top, velho Muito top mesmo E galera Quando vocês querem que eu faça Armadura de herói Porque se a gente fizer uma armadura de herói no ar Spawn, velho Vai ser muito top A gente não vai morrer de verdade Saca? Calma Preciso encontrar uns minérios aqui Boa Leva umas redstone, né Porque Em breve, né A gente vai ter mais miner dream E as GG's Vamos ver Isso aqui é diamond Isso aqui é diamond Esse diamond, gente, mano Tá tipo ostentando Olha isso aqui Eu peguei quase um pack ali já Bom, calma Aqui, ó Ó Tava deixando pra trás Boa A gente precisa muito de urânio E De titânio, velho A gente tem que ficar full Aquela fita ali de Titânio e urânio Só que esse é o tenso, velho Eu tenho que ir na Acho que no bioma da formiga rainbow Só que lá Crachar muito meu PC Tá ligado? Muito Vocês viram isso E eu tenho Eu fico puto, tá ligado? Porque não era pra crachar Toda coisa que é meu PC Bom É, não tem muito o que minerar Assim, tá ligado? Às vezes vem até o ferro Já pronto, mano Que top Só tem troll aqui, ó Filha da mãe Esse troll a gente quebra E sai coisa Vocês estão ligados, né? Essa formiga é vermelha É muito chato Bom, vou ficar andando por aqui, mano Porque querendo ou não Onde a gente tá É um lugar bom Pra minerar Saca? Só que esse é o tenso, né, mano? O tenso é que a gente tá sem Bem sem mesmo Miner Dream, velho Putz Mas de boa Eu gastei tudo que eu tinha Aquelas oito que eu fiz no vídeo, sabe? Eu gastei muita Miner Dream Esmeralda Nem tem Esmeralda ainda Boa Aqui, ó Nem peguei Esmeralda, tá ligado? Balbão ter, fi GG Bom, calma Deixa eu vir aqui Isso aqui é o que, mano? Não sei Mas eu peguei Ah, mano Que droga, velho Eu quero muito logo ficar Fultimate, velho Só que eu não Eu não sei nem se também é Na dimensão da formiga lá Daquela formiga, tá ligado? Que eu preciso Esse é o problem Bom Calma Vamos dando um rolezinho por aqui Vai que a gente deixou uns Urano E uns Titanium de fora Olha, aguentou, hein? Tá com a Metiste, eu acho Bom, vamos ficar meio de olho aqui Porque, velho Às vezes a gente deixou Urano E Titanium pra trás E, tipo A gente não pode deixar esses Miner, galera São bem importantes no começo do Arespawn Porque O item Que isso, mano? What the fuck? O item Ultimate É muito forte Né? Ainda mais a armadura, velho Se a espada já é forte Imagina a armadura Bom, é Urano e Titanium Vai ser tenso por aqui, velho Oh Isso aqui dropa Era pra dropar, né? Tem algum spawn Isso aqui que eu acho Tem algum spawn Esse bicho aqui, velho Juro? Tô sentindo isso? Ah, mano Eu queria tanto Ter os bagulhos Bom, vamos voltar aqui A nossa casa aqui Ver como tá A nossa árvore Puts Véi Tá crescendo Só que, tipo assim É... Ela tem que crescer Ela já cresceu os troncos Agora ela vai crescer As mudas aqui Os galinhos Ó Tá crescendo mais rápido É porque tá chovendo Eu acho que vai mais rápido Mas agora ela vai rapidão Galera Ela vai rapidão mesmo Mas é isso, mano Vídeo de modpack É só vídeo longo mesmo, galera Porque dá muito trampo Eu vou deixar a chuva Porque Se chover Eu acho que cresce mais rápido Eu acho que tem a lógica Tá ligado? Não sei Bom, vamos pôr uns vineros aqui Pra esquentar Enquanto isso Isso aqui Bota isso aqui Pega isso aqui Bota isso aqui Essa aqui é Red Troll Calma É Deixa eu dar mais aziado Você viu, mano O inventário enche muito, velho Só de você ir lá, tá ligado? Você pegar uns itenzinhos Aleatórios, velho Calma Bota os itens aqui Assim Isso aqui Isso aqui Isso aqui ali Extreme Torch Bom, velho É duro que a gente tá bem Merdinha desses itens Dá pra fazer mais, ó Boa Pô, cara Esqueci da árvore, tá ligado? Que se eu lembrasse dela Eu não ia fazer o Os bang ainda Mas, tá ligado? A gente precisa, tipo assim De seis isso aqui E de oito disso aqui Meu Deus, velho Vou ter que Mano, eu tenho que ir muito urgente Pra aquela dimensão Eu preciso da ajuda de vocês É lá mesmo Tá ligado? Que eu vou achar os blocos de urânio E de titânio Porque se for Eu vou Eu aguento lag Nem que eu corte o vídeo E tal, tá ligado? Eu passo a raiva Que tem que passar Mas eu tenho que ter a certeza Porque se eu for lá Pra ficar passando a raiva Vai ser tenso, mano Pô, sustei Achei que isso aqui era O que eu tava querendo Mas não é Bom, pera Deixa eu ver aqui como tá É, tá crescendo, galera Tá crescendo Bom Vamos esperar agora Isso aqui crescer Porque é o único jeito Que a gente tem que fazer Olha, vai crescer aqui Aqui, aqui E eu acho que só Aqui, aqui, aqui Ele vai dar a volta Tá ligado? Pode ver Ele já cresceu aqui Aí vai ser aqui Aqui, aqui E aqui Vai ficar bem baixinho Isso é uma coisinha tão besta Que vai duplicar meus minérios E eu vou ter minério Tipo infinito pra sempre Entendeu? Então é isso Vamos fazer o seguinte, mano Eu vou esperar aqui Crescer e tudo mais E quando crescer Eu volto com vocês Fechou? Então é nóis Bom, pessoal É o seguinte, mano Voltei aqui E ela não tá crescendo rápido, mano Eu tô muito triste com isso Mas eu acho Que é o porquê De uma coisinha Calma Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer um teste Rapidão Que é o seguinte Bom Tá aqui Ela aqui Tudo mais bonita, né? Só que, mano Eu vou com Tá aqui Assim, ó Vou vir aqui Fechou Aqui, aqui E aqui Eu vou fazer o seguinte Um teste Calma Pera aí Espera que ela não duplica Cobblestone Só pra testar Calma Deixa eu vir aqui Boa Fechou Ela não vai duplicar ainda Tá? Mas É só pra Crescer O que eu tô achando pouco ainda Pera aí Calma Ai, Deus Galera Dá muito trampo Cara Dá muito trampo mesmo Eu tô aqui Tipo, a maior cota Tentando fazer ela Crescer Tipo Fiquei parado Deixei aberto Fui lá falar com a galera da casa E nada, velho Ela não cresce Ela não vai logo Bom Basicamente é o seguinte Ela cresceu Dois Ela demora muito Bom Seguinte, pessoal Eu acho que basicamente A gente vai demorar Muito pra ela crescer Mesmo, né Eu vou fazer isso aqui Porque isso aqui eu tô ligado Que ajuda Também um pouco Creio eu Né E é isso Tá ligado, mano Eu vou deixar ali um bloco de dima Pra testar Porque é o único bloco Assim, por enquanto Que eu tenho Eu não tenho outra coisa Mais valiosa Mas é isso Eu vou deixar aí pra testar E é isso, pessoal Eu vou ter que esperar ela crescer, mano Pra vocês terem uma prova Que eu não uso criativo na série Nem nada É tudo honesto Né Tá aqui Tá aqui a árvore duplicadora Ela vai crescer E aí sim Ela vai começar A A querer Tipo Duplicar os meus minérios Fechou Mas eu não tô tão com pressa Porque o que eu mais quero Eu não quero duplicar diamante Óbvio Eu não sou tonto Eu quero duplicar A porcaria do urânio E do titânio Só que pra isso Eu preciso encontrar eles ainda E eu não sei qual dimensão Que eu consigo Entendeu Mas relaxa, galera Nos próximos episódios Ela vai ter grandinha Bem bonitinha E é isso, pessoal Vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já fiz aqui a base dela Já Ela vai demorar bastante Esse vídeo Vai ter tipo 40 minutos E uma coisa Eu queria falar pra vocês Eu falei pra vocês Se o vídeo tá final Eu quero que vocês comentem Batata Aí no comentário Pra quem assistiu o vídeo Tá ao fim Fechou? Comenta muito Deixa muito like Se inscreve no canal Pro YouTube Recomendar meu canal Pra todo mundo Ativa o sininho Para não perder meu vídeo É 3 vídeos todos os dias 1h30 da tarde 7h da noite 9h da noite E aí na descrição Também o Instagram Segue lá Que eu tô postando bastante foto Trocando ideia com vocês É arroba SR Pedro Tá, Sr. Pedro E as minhas redes sociais Também tá na descrição Bom, é isso, galera Fiz aqui a basezinha Da árvore E agora é só a gente esperar Aí ao longo da série Ela for crescendo E duplicando Já esse bloco de diamante Pra vocês terem uma noção Pra quem jogou agora o spawn Tá ligado Né? Que ela vai duplicar Mas é isso Falouzinho Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Está aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau